Vamos lá, vamos começar. Bato lá a mulher também, o Marcos, vamos ver quem mais entra. Deixa eu ver se eu deixei gravando. Então, muito bem. Então, as aulas de sábado e de domingo, como vocês sabem, são aulas mais tranquilos, né? Que a gente trabalha mais com ciclos, né? Elas são aulas pré-intermediárias. A gente vai afastar as nossas pernas, a gente vai fazer um ciclo bem grandão, assim, com os quadrinhos. A gente vai explorar bem esse movimento. E o que vai acontecer? Quando um quadrinho tá indo para um lado, a cabeça tá indo para o outro. Quando eu estudei dança do ventre, a minha professora me explicou que esse movimento, ele chegou a pivô. E ele é o responsável, né? A gente treina bastante ele nas danças também, até em artes marciais. Ele é responsável por a gente ter uma economidade em laterais. Vamos lá, vamos trabalhando ele, soprando. Na medicina chinesa, esse trabalho é feito dentro do Tai Chi. E ele estimula o dantien, essa regiãozinha, dois ou três dedos abaixo do umbigo, que é o nosso centro de força. Estimula o arroz, né? Então tem muito professor de Tai Chi que começa com esse trabalho. E a gente, então, vai desfazendo. E a gente vai desfazendo. E o outro, vai desfazendo. E a gente vai desfazendo. E capricha. O quadrinho vai pro lado, o tronco vai pro outro. Então, muito bem. Eu vou aproximar as mãos, assim, dos meus tornozelos. Eu penso o seguinte agora, como se a virilha esquerda tivesse apontado para acompanhar direito. E esse verso, uma virilha ponta a fim para acompanhar o quente. E aí, vai subindo. Vamos entrelaçar as mãos atrás das costas, assim. Aí, vou pensar o seguinte, eu respiro. Aí, quando eu solto o ar, eu vou levando as minhas mãos para a direita. E a cabeça vai olhar lá no calcanhar esquerdo. Aí, eu respiro, retorno. Solto o outro lado. Inspiro e solto. Inspiro e solto. O que eu vou fazer? Inspiro e solto. Muito bem. Vou deixar aqui no meu pé. Esquerdo. Abontando a esquerda. Inspiro e solto lá. E eu preciso agitar, assim, as mãos. No sentido que da esquerda também. Aí, inspiro e solto. E solto. Inspiro e solto. E solto. Inspiro 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 e solto. Isso. Isso, vamos buscar o rio? A gente vai mais um pouquinho nos apelos do cheiro. Inspiremos o olho em um lado. E soltando. Inspirando. E soltando. As peças apontam frente. Ficam alinhadas. Não deixam as mãos assim no sol. A gente faz uma respiração do chique. Uma respiração da gente tranquila. Vira as mãos. Inspira e sobe a minha mão. Esquerda e eu soco. Isso. Entra lá e expira. E sobe. É assim. Assim. Isso. e assim. Enfim. Isso. E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai aguentando, a última coisa que se alinha a cabeça, vai aproximar seus pés, a gente vai trabalhar, sabe que é bom trabalhar um pouquinho de equilíbrio, a gente vai fazer aqueles equilíbrios, os princípios básicos de equilíbrio, sempre retomar, eu afasto os dedos dos pés e deixo o pé direito na frente de esquerda, as mãos na frente do peito e eu subo os braços lá para lá. Aí nesta posição, se tiver fácil, vou pensar em deixar o olho, só se tiver fácil. A mão esquerda, agora pode ser a preta, a direita atrás. Então, eu deixo a mão oposta ao pé lá preto, vamos lá para a mão de trás e fico. Os ombros bem alinhados, busca esse equilíbrio, busca a elegância da postura e se tiver fácil, novamente fechamos os olhos. Os braços descem aqui, simultaneamente eu vou virando meu tronco à frente. E aí eu vou trocar a posição, daí do pé, o pé esquerdo lá frente e vou subindo de uma mão para o lado. Puxa o vídeo para dentro e mantém. E aí E aí Então, a minha mão direita vai à frente, meu braço. A minha mão direita vai à frente, meu braço vai à frente, meu braço vai à frente, e o braço simultaneamente se volta a frente. Então, são princípios de estabilização equilíbrio que a gente trabalha em muitos grupos, até que as crianças que vão, por exemplo, pular na trava, a gente começa assim. A gente vai segurar o nosso joelho direito e aí eu vou aproveitar para trabalhar a articulação do pé, ó, vou virar o pé três vezes para fora, três vezes para dentro e continuar. A gente observa se instala, né? Geralmente, depois dos trinta, trinta e cinco, a gente já tem uma gavetinha articular aí no panozeiro, já passou por algo em dorso, né? Troca a posição, a gente está fazendo tudo para o cara, vamos lá, se tem algo menos o corpo. E desfazemos, né? Cada três vezes a gente troca o sentido. A mão esquerda vai segurar o nosso pé direito, se eu não posso seguir, eu seguro do mesmo lado, tá? O outro braço vai lá, prende, sempre vai ficar aqui. E eu vou buscar esse processo de alinhamento também. É como se eu houvesse, né, dentro de um contador bem estreito. Colocando o joelho direito da base. Colocamos, né, na metade que a gente desce. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Se eu não consigo me segurar com a mão, posso segurar o mesmo lado. E devagarzinho, devagarzinho. Nós vamos deixar, então, um dos pés na parte interna da coxa oposta, a famosa postura da árvore, né? A gente tá aqui, a gente pensa primeiro bem na lateral, as mãos na frente do peito e a gente permanece. A gente pensa bem nessa ideia de que o pé funciona como as raízes de uma árvore, né? Perna e tronco como tronco, as mãos e a cabeça como a copa da árvore, os garros da copa. E devagarzinho a gente tá voltando, a gente vai trocar a posição, a gente vai fazer a mesma coisa até o outro lado do pãozinho. Perna e tronco como tronco. Tchau. Tchau. Muito bem, então a gente vai para o solo agora, a gente vai sentar e o objetivo da aula de hoje é realmente a introdução do relacionamento e a meditação, a gente vai sentar, a gente vai perceber os nossos riscos e a gente vai fazer movimentos circulares com o nosso tronco. E você tem várias linhas de yoga que trabalham com esse movimento, nessa postura que é a meditação, uma delas vem com a yoga, os yogas cantam por um modo geral, inverte o sentido do gírio, dentro de que você começou com o gírio também. E essa ideia do gírio é um trabalho que a gente tem, os princípios do mandala, que é esse retorno ao centro, que você passeia pela periferia, mas você vai desenvolver a ideia de que existe um centro para o qual você volta. Então, os princípios éticos, os seus valores mais profundos, eles compõem um eixo por manas, né? Manamai é o corpo feito de pensamento, então mesmo que em um dado momento a gente saia desse eixo, quando você trabalha com esses asanas, as práticas que tem como vasos mandalás, você vai aprender a retornar. E também assim com o estado emocional, você reconhece que o seu estado natural é um estado pacificado, um estado atento, de vivacidade, de presença. Então, às vezes você sai, aí você fica rajaz, você fica cheio de raiva, a gente fala de rádio a sair, ou você fica tamásico, você fica assim, sabe, desanimado, triste. Mas você sabe que o seu natural é sátil, é o estado satílico, é esse estado em que existe clareira, existe luz, né? Em que a gente faz as cores saudáveis. Então, a gente quando faz esses trabalhos em círculo, a gente tá falando disso, que a ideia é buscar o equilíbrio. Muito bem, porque aí a gente vai estender uma perna, eu vou ficar de perfil, aí já vou mudando só pra forma didática, a visão, tô aqui, e eu vou fazer esse mesmo princípio de girar aqui. Eu posso apoiar nessa perna que tá ali, que vai me ajudando a alongar mais, né, no meu efeito adicionar. Aí eu vou percebendo, nossa, desse lado tem mais restrição, aí alonga mais a minha peria. E a cada três giros eu troco o sentido dos giros. Então, a gente empada lá, segura lá o pé, o perna. E a gente pensa, a gente faz um giro com o pé. E ele leva, né, se você conseguiu segurar o seu pé, ele leva o seu tronco junto. Então, você vai abrindo mais a mesma lombar. E se eu não conseguir pegar, eu posso flexionar com a minha perna até segurar o pé. É importante segurar o pé de algum modo. E aí, você continua fazendo esse giro e vai abrindo do mesmo jeito que o lombar. A mão oposta nesse joelho flexionado. E a gente vai fazer o giro aqui com quem olha lá atrás, né. Os trabalhos de movimento dentro do princípio do asana, eles liberam micro-regiões musculares. E lubrificam as articulações. Por isso, a gente faz do mesmo tempo. Então, a gente vai se preparar para ficar com as suas pernas. E você vai se preparar para o outro lado. Eu sempre dou folhinha, né, no meio do meio. Estou aqui, vou empurrar o meu meio para o solo. E eu faço esse trabalho circular. Na cada três vezes eu troco. Observe a diferença dos lados. Dá para fazer isso em todos os astros? Acredite ou não dá. E tem até textos falando sobre esse trabalho, né. Ele vai desenvolvendo bastante a soltura, a força e o equilíbrio em cada álcool. A gente vai, então, lá segurar. Meta-társia. E eu penso que essa metata-társia, ela faz um círculo, né. Desde esse lado, desde esse lado. E ela obriga para o outro, gente, porque você está segurando lá, né. Então, aqui, vamos lá. Não posso, não sei o que é, isso é o mesmo que a gente faz círculo. Fazendo e sabendo. Quando a gente está dentro de exercícios diretando clássico, como que a gente faz? A gente começa fazendo nove vezes para um lado e fazendo nove para o outro. Aí vai terminando para oito, sete, seis, até chegar no um e zerar. Então, você tem que manter a mente atenta na contagem. Ok, os dois pés vão atenta e a gente vai pressionar as pernas. Vamos no primeiro, eu vou fazer o círculo aqui. Entrou três vezes e desfazendo. A gente está fazendo três, desfazendo três, né, sem grande exigência, sem ter a parte de concentração. Mas o ideal é você fazer três e exatamente desfazer três. Para manter a mente bem concentrada no círculo. Outro princípio que a gente tem no círculo é que ele tem que ser o mais perfeito possível. Eu não posso fazer para um lado, de um tamanhozinho, é para o outro bem grandão, entendeu? O desenho é bem perfeitinho. Muito bem, vamos acelerar os nossos pés assim. E a gente vai pensar que a gente vai fazer o círculo aqui com os pés três vezes para um lado. E desfazendo. E ligando as articulações de quadrilhos, joelhos e fortalecendo a dor no tronco. E as articulações de quadrilhos, joelhos e fortalecendo a dor no trono 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 no Então, a gente vai lá para o sol, deixa os pés juntos lá frente e o que vai fazer se for aqui também. Vou lá frente, vou vir para um lado, para trás, dentro do outro. Vou fazer três vezes, eu salto. Vou fazer três vezes. Então, nós vamos nos estourar com os joelhos no solo, flexionamos os nossos joelhos e a gente vai fazer esse ciclo aqui, quem sempre os joelhos param e quem participa é a perna e pés, três vezes para um lado e três vezes para o outro. Joelhos flexionados, movimento parte do joelho. Tchau. 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 Então nós vamos deixar os cotovelos onde estavam as mãos, a gente estende a pele direita e a gente vai fazer três círculos com o lado. Num sentido e três no outro. E eu penso em não descompensar. O que é descompensar? É levar o quadril para o lado esquerdo. Não, o quadril para o lado esquerdo tem que ficar em cima do joelho e aí você realmente muda a região do abdômen e costas. Não joga o quadril para o lado oposto, a perna que você tira. E é claro que se você fizer isso direitinho, você vai sentir uma pressão, uma carga maior no braço direito. Isso é normal. Ok. Aí devagarzinho a gente estende umas braças à frente, o bumbum vai lá atrás. E bem pequenininho, eu faço o círculo lá de trás, a gente está voltando lá atrás. Fazendo e desfazendo. Aí é o seu trabalho coxa, esse trabalho tronco, abdômen, o seu alto braço. Então eu deixo os cotovelo novamente no solo, estendo a outra perna e faço o trabalho para o outro lado. Fazendo e desfazendo. Fazendo e desfazendo. Obrigado. Então, a gente vai deixar as mãos entrelaçadas, estendemos as pernas, o coelho sai do chão e eu faço os círculos como quadrinhas. Três vezes para o lado, três vezes para o outro. 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 A gente relaxa, fica sem um pouco de glúteos no sol, descansa. Três vezes para o outro. Três vezes para o outro. Três vezes para o outro. Vamos deixar as mãos abaixo na linha dos ombros, acompanhando juntos, a gente eleva o nosso tronco assim até a altura do umbigo. A gente vai fazer um círculo aqui, deixando bem glúteos, faço três vezes do lado, as mãos apoiam um pouquinho, mas a força realmente sai para o outro, três vezes do outro. Eu nunca começo com as posturas de glúteos, porque eu sempre tenho que ser de refluxo, né? Então, sem trabalho assim, mais do meio para o fim da aula, a gente já está na parte final da aula. Normal, cansa grávida, tá? Feche glúteos. E descanse e relaxe, desgraçando o corpo. E descanse e relaxe, desgraçando o corpo. Então, nós vamos virando do ladinho. Para qualquer lado, a perna de cima estendida, eu vou pensar o seguinte, de verdade, o meu maior trabalho aqui é cair de cúbico lateral, fibrado, porque tem uma bendita da gente que está cruzado, né? Então, a perna de cima estendida, aí eu vou fazer círculo com a perna de cima. Esse trabalho que a gente está fazendo agora, eu aprendi para reabilitação de quadris. Faz três e desfaz três. Feche os olhos e utilize o trabalho como um processo de meditação, que você tem que fazer três círculos perfeitos e desfazer. Você se vê desenhando esse círculo no ar, mas deixa a sua cabeça alinhada com a coluna. Você não precisa olhar para o pé para saber o que você está fazendo. Então, a gente vai desenvolvendo o consenso corporal. É natural queimar, 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 queimar. Legal, o próximo é assim, eu vou flexionar. Meu joelho começa a tanta doida, eu quero que ela estivesse aqui voltada para a parte interna da coxa, do meio. Só para a gente ter indicação, mas é lá que eu vou tirar. E eu vou fazer esse círculo com o joelho lá no pé, então, vou fazer três vezes e desfazer três vezes. O objetivo é fechar os olhos e desenhar bem curtindo esses círculos, utilizando esse trabalho para a meditação. A gente faz respirações livres, mas no futuro a gente vai aprender que tem as formas de respirar dentro dos círculos. Legal, e eu vou segurar com a mão de cima, né, esse pé, que eu tenho pressionado, e eu penso assim, vou fazer círculo com o joelho. Aí eu posso afastar um pouquinho, aproximar um pouquinho. É como se eu estivesse desenhando o círculo numa parede que está lá na direção do meu pé de baixo. Se tiver fácil, segurou o pé, você segura mais próximo da pernela. Aí você aproveita para alongar também, né, quando o veículo está alongando mais. Deixa a mão de cima no solo, e aí eu vou pensar que com o joelho eu faço o círculo agora para frente. Três vezes. E desfaz. Eu aprendi isso, eu tenho isso de yoga tibetano, mas eu apliquei em reabilitação, não da minha vida. Eu reabrtei já quadril de atleta, a gente que fez cirurgia, ela fica um pouco prótese. E aí eu usava o pizinho, né, para fazer, usar a tensura. Gana muita força no quadris, né, em todos os pontos de absurdo entre os quadris e rústios. E então a gente vai relaxar, deixa essa perna viradinha assim do lado, onde onde já estava, e abre os seus braços. Aí você vai sentir todo esse trabalho que aconteceu no quadril. E então a gente vai tendo de costas e a gente compara o cabelo com o outro. Deixa eu normalizar bem. E aí 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 A gente vai virando de ladinho, a gente vai fazer parte dos lados, a gente fica lá na lateral, a pele em cima, a gente vai fazer o ciclo. Vai acabar três vezes a gente respalha. A gente vai fazer o ciclo. Então, nós vamos flexionar a perna, como se a planta do pé apontasse, ficasse assim, viradinha, porque a parte que a gente pôs, e aí vai fazer aquele trabalho lá para o alto com o joelho, fazendo e desfazendo. Estou vendo a clara passar por aqui. 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 Então, nós vamos segurar lá o pé de cima e a gente vai fazer o ciclo lá na direção do pé que está embaixo, né? Estou vendo a clara passar por aqui. 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 A frente, fazendo e desfazendo. Se você se distrair, você perdeu a noção, ah, que Deus estava fazendo e desfazendo, recomeça. O Dura começa a falar isso também quando a gente já estava naquelas contagens altas, né? Se você perdia o nome, ele fala, recomeça. Aí aquilo faz com que você fique mais atento na próxima vez, né? Mais três vezes, seu tranquilo, recomeça. Tentamos bem, a gente deixa longe dele, a gente observa um pouquinho, alongar depois, porque ele sentiu, fica mais forte, né? A gente sente mais as fibras. Então, a gente vai relaxando, pernas e braços. solta um pouquinho, pra ver se a gente vai gravar a nossa última série. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós vamos flexionar as pernas. A gente imagina, né, que tem uma caneta laser, assim, na área pública. E eu desenho, né, aquele quadrinho lá na frente. Um círculo, faço três vezes. E desfaço. E aí 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 Tchau. A gente vai colocar os pés no sol e a gente vai usar uma técnica de relaxamento, que é bem legal, é bem sutil. A gente vai pensar nos pontos de contato. Imagina assim, quando você põe, por exemplo, uma tigela no suelo e você faz um ciclo com a tigela no chão, sabe? Eu vou só, ele não dá pra explicar isso pra vocês, é como se fizesse esse movimento. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra mostrar, tem uma coisa de efeito. Bom, aqui é uma minimozum, né? Cada parte do círculo, você vai imaginar que vai fazer isso aqui no chão, tá vendo? Um ciclo. Porque a gente tem superfícies arredondadas. Por exemplo, a homoflata, o meio das costas, o corpo. Então, a gente vai fazer esse movimento com as áreas, tá bom? É um ciclo em torno do eixo. Então, vamos lá. E essa é uma técnica de relaxamento muito bacana. Tá levando a gente cada vez mais pra princípios internos, hein? Então, a primeira região que a gente vai trabalhar é realmente o cópice. Eu vou flexionar um pouquinho o joelho, eu vou pensar que eu faço assim muito bem. Então, circular lá com o cópice. Como se a parte da frente dele tocasse o chão, né? Depois a lateral, a outra, a parte superior dele, depois a outra lateral. Eu vou fazer três vezes e desfazer. Isso, gente, solta micro-musculaturas. Você vai realmente aumentar os espaços internos e crescer sua consciência cultural. Você mantém, vai fazendo e desfazendo. Você mantém, vai fazendo e desfazendo. Respirações livres, né? E aí, a cada três vezes a gente troca o sentido do dia. Então, do jeito que você está, você vai gravar o cópice. E aí, você vai se concentrar em outra região, de outra olfatura que é arredondada, que é o calcânio. O que é o calcânio? É o calcanhar, ó. Tem essa bolinha, que se a gente perceber, a gente tem uma bolinha, né? Ela no pé. Aí, eu deixo assim, joelhos flexionados, né? Eu tiro os dedos dos pés no chão e eu vou fazer esse giro. Só que eu vou fazer ele espelhar. Então, os dedos dos pés vão ir pra dentro. Pra frente, pra fora e pra mim. E eu tenho que me concentrar, não nos dedos dos pés, mas realmente no contato do calcânio com o chão. Tem fáceis muito importantes nessa região, que quando elas ficam presas, aí você começa lá com aqueles problemas do esporão, fácil de plantar, né? E você faz e desfaz também. E você faz e desfaz também. E você faz também. E você faz e desfaz também. Caramba, eu não sei se vai pensar no contato agora dos pés ficando no chão, vai desfaz também. O contato da cabeça com o chão. E a gente precisa ver a cabeça com a superfície arredondada, né? E a gente vai pensar a mesma coisa. Nesse lugar que entra em contato com o chão, você vai fazer um movimento circular sobre ele. Relaxa bem os olhos e observa o que acontece com a região da testa, dos olhos, fazendo e desfazendo três vezes. Eu me concentro no contato. Eu não fico pensando no nariz, tá bom? Então, a gente leva a consciência de outro lugar. E aí E aí Vamos lá. Então, a gente relaxa a cabeça, relaxando as pernas, relaxando os braços. Então, a gente relaxa a cabeça, relaxando os braços. Relaxa a cabeça, relaxando os braços. Nós flexionamos novamente as nossas pernas. A gente vai fazer uma última etapa desse trabalho. O corpo vai absorvendo cada vez mais a consciência cultural. A gente vai se concentrar agora na parte alta das costas. A parte alta das costas é um movimento bem sutil. É como... Pensa que realmente essa região, né? Às vezes aquela regiãozinha de forma quase uma corpundinha, você vai fazer esse movimento circular nela lá em contato com o chão. Se tiver muito limite de imaginar, de conseguir fazer, você pode pensar que no centro do seu peito tem como se fosse uma caneta de luz. E você desenha para baixo no chão o círculo. Esse movimento circular, ele relaxa toda a região centro-escapular. E você desenha para baixo no chão. Então, nós vamos assim corromper o trabalho no centro do peito, no centro das costas. E aí é um trabalho um pouquinho mais difícil mesmo de imaginar, de fazer, porque ele vai contra a tendência que temos, né, de fechar a postura, que são os ombros. Pelo menos assim, ó, então vamos postar a parte superior dos ombros no chão, depois essa parte externa, a parte inferior e a parte interna. Então, tem quatro discípulos, ou pelo menos imaginar, pelo menos fazer esse trabalho de trazer os ombros para baixo, fazendo três vezes e desfazendo. Trata a consciência dos seus ombros, busque não tensionar, busque relaxar. Quanto mais relaxado, mais ele seja. Tchau. 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 Vamos lá. Então, devagar, a gente vai soltando as pernas do braço, a gente apenas descanse. Descanse, fazendo respirações livres e descanse de sentir o centro da sua própria presença. Quando você pensa em você mesmo, onde você localiza alguém dessa identidade no seu espaço interno? Respiração. 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 Tchau. Eu vou levantar uma mente sem pressa, nós vamos fazer em fazer situações mais profundas. A gente vai se distribuindo, a gente vai se girando de ladinho. Então, a partir da meditação A gente fez hoje Um milhão, né? A gente muda A meditação é uma prática rara Que é a retenção dos sentidos A seria de levar os sentidos pra dentro A gente se senta Existe um Arturismo dentro do yoga Dentro das práticas secretas Que diz que o mundo dentro de nós É maior do que o mundo fora de nós E que a gente possa Cada dia compreender mais e mais Essa lei ao corpo Então, muito obrigada Namastê Vocês que passam um ótimo final de semana Pra quem vir amanhã Até amanhã Tchau, tchau, meninas Obrigada Tchau, Andréia Obrigada Tchau, tchau